nas teorias que a gente tem sobre felicidade. Às vezes, a gente acredita em algumas coisas e a gente repete, e a gente ouviu às vezes essas coisas de um primo, da avó da gente, não tem frase da avó da gente que a gente lembra até hoje? Às vezes a frase da avó da gente era até um palavrão, até hoje você lembra desse palavrão, dessa frase ruim, e você carrega isso com você. Por quê? Porque, de alguma maneira, aquilo virou uma verdade para você, virou um preceito para você, virou um diagnóstico para você, uma realidade para você. Quando a gente lê o significado da palavra mito, lá no dicionário, a gente vai ver algumas definições, e uma delas é ideia falsa, sem correspondente na realidade. Ideia falsa, sem correspondente na realidade. Tem muita coisa que as pessoas falam, que de verdade não tem nada. É um mito. É uma fábula. É lenda. É um fake. Mas como tem coisa que a gente acredita que seja verdade, porque alguém nos passou, alguém nos ensinou, ou a gente, de alguma maneira, aprendeu na vida, e a gente está amarrado num conceito, num pensamento, que não vai produzir felicidade. Quem está entendendo? E você está vivendo em cima de um preceito, de uma afirmação mentirosa. Mas você faz tudo para caminhar em direção a essa afirmação, porque você acha que ela é verdadeira. Jesus vai a um casamento, ele está com seus discípulos, falta vinho no casamento, a mãe de Jesus, Maria, vai até ele e fala, vem cá, está faltando vinho aí, dá para fazer alguma coisa não? Jesus fala para ela, mulher que tem eu ir contigo. Em outras palavras, Jesus fala, olha, você foi a minha mãe terrena, mas não confunda as coisas, sobre os desígnios espirituais, sobre as obras a serem feitas, sobre os milagres a serem feitos, é uma relação minha com o meu pai. Maria vai até os serviçais e fala, olha, façam o que ele mandar. Jesus vira para os serviçais e fala assim, tem ali umas, tem ali uns recipientes, não tem? De pedra? Tem. Bota água. Bota até a borda. Está faltando vinho, Jesus manda botar água, eles obedecem. Tiraram a água talvez de um poço, e colocaram a água naquelas talhas. Aí, quando acabaram de colocar a água, Jesus disse, apresentem agora, o que vocês colocaram dentro das talhas, apresentem ao mestre de cerimônias. Eles foram lá e apresentaram. Quando apresentaram, o mestre de cerimônias provou e disse, nossa, normalmente, se serve primeiro o melhor vinho, e depois, o vinho mais vagabundo, o vinho pior. Mas, esse vinho, que está chegando agora, para o final da festa, é muito melhor do que todo o vinho, que foi tomado até agora. E ele elogia o noivo, da festa, dizendo isso. Pastor, o que isso tem a ver, com os conceitos, com as falsas afirmações, sobre felicidade? Bem, algumas falsas afirmações, alguns mitos, a gente vê aqui. O primeiro, é que é possível viver, em função de prazeres que o mundo dá. Mas, sabe o que aconteceu nessa festa? A festa tinha vinho no início, mas, uma hora, faltou. Uma hora, Tem prazeres que o mundo dá, que na hora é gostoso. Mas, uma hora, uma hora acaba. Tudo que o mundo pode dar, passa. Você pode ter muitos prazeres hoje, mas nenhum deles dará felicidade, a paz interior que você busca, que é só Jesus. Só Jesus. As pessoas estão se iludindo. Nós estamos ouvindo tanto sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre viagem, sobre isso, sobre oportunidade, eu acho legal, eu quero uma vida melhor, mas pé no chão, tá? Foram até Maria, falaram com ela, ela resolveu? Não. Mas alguém acreditou que ela podia ajudar a resolver, não resolveu. Temos que respeitar a fé de todos, pois quem tem fé em algo, está em busca de um contato com Deus, mas a Bíblia nos mostra, que não é toda a fé, que agrada a Deus. Foram a Maria, maravilhosa pessoa, incrível, a mulher a ser imitada, foi escolhida por Deus, para ser a mãe de Jesus, mas resolveu? Não. Então não adianta, eu determinar, de onde vai vir o milagre. Quem tinha o milagre para fazer? Quem? Jesus. Se eu não tenho uma experiência pessoal com Jesus, eu posso ter uma fé, incrível, na coisa errada, não vai adiantar de nada, porque a coisa é errada. Só Jesus podia, operar o milagre, só Jesus podia multiplicar, transformar a água em vinho. Foram a Maria, a mãe dele, ela manda no pedaço, se ela fala, ele vai fazer, ele fala, não tem nada contigo, você não manda nisso. Ele foi indelicado? Não, não foi indelicado, ele só mostrou para ela, que naquele momento, ele que era o salvador dela, ele que tinha vindo ao mundo, para morrer por ela. Maria foi salva, por causa do sacrifício de Jesus, igual a mim, igual a você. Meus amados irmãos, esse, esta, ida até Maria, mostra uma expectativa, de solução. E quantos de nós, estamos, acusando as pessoas, porque elas estão indo, para uma feitiçaria, ou para um horóscopo, não, elas estão indo, porque elas estão querendo achar, uma solução. Se ninguém apresentar para elas, um caminho melhor, elas vão procurar o que tem. Se ninguém falar para elas, que existe um caminho, de Deus, da vida delas, elas vão procurar, um caminho, que alguém lhes apresentou. Nós não podemos, nunca ofender as pessoas, porque elas escolheram, um caminho, que não foi o caminho de Deus, do seu filho Jesus. Elas estão procurando, o que lhes ofereceram, o que a vida lhes deu. Elas ainda não compreenderam, que Jesus Cristo, é o filho de Deus, cheio de poder, e de autoridade, o único, que pode operar um milagre, na nossa vida. É uma falsa afirmação, nação, que basta ter fé, não, tem que ser, em Cristo. Gente, a nossa nação, 90% se diz cristão. Pensa num país, de imoralidade. Eu me lembro, eu nunca fui no Rock in Rio, mas eu me lembro, quando eu era pequeno, que o Rock in Rio, tinha, James Taylor, Rod Stewart, Queen, gente, eu vejo uma figura, cantando Rock in Rio, eu falo, nossa, pelo amor, misericórdia, umas músicas, baixo nível, uma, uma harmonia fraca, não é todo mundo não, tá? Mas alguns, gente, nós estamos empobrecendo, em termos musicais, não é que estamos empobrecendo, em termos musicais, o que a mídia apresenta, é só o lixo, só o lixo não, mas muito lixo. Umas músicas que falam, que a mulher vai pegar, fazer, é quase um ato sexual, e tudo, uma baixaria, você está lá, num hotel lá, escutando a música ao vivo, depois começa a tocar uma música lá, você olha para a sua avó, e fala, você fica sem graça, com a sua avó ali, ué? Porque a sua avó fala, foi isso mesmo que falou, meu filho, não, você está com problema de ouvido, sim ou não? Gente, meu Deus do céu, quanta coisa horrível, sendo apresentada, nós precisamos entender, de todo o nosso coração, que o nosso povo, se diz cristão, mas não conhece Cristo, o nosso povo, engole, come maldade, o nosso povo vota mal, o nosso povo vota em bandido, a rodo, a gente elege bandido, a rodo, o cara é acusado de, corrupção, 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 deputado estadual, federal, governador, no outro ano, ele é candidato, ele é eleito, um povo cristão, gente que se diz cristã, que é a favor do aborto, e é eleita por cristão, não, a irmã, irmã é nada, que irmã, ela é do diabo, irmã, ela ama a morte, ela não ama a vida, o meu Deus, é Deus de vida, ah, mas ela falou que é evangélica, que evangélica, se ela é evangélica, ela não vai para o mesmo lugar que eu, o nosso povo se diz cristão, mas não conhece Cristo, nós precisamos conhecer Cristo, gente, para a gente poder apresentar Cristo para as pessoas, um Cristo vivo, que muda a vida da gente, que faz a gente amar o próximo, que vê uma pessoa que não concorda com a gente, mas que a gente consegue lidar com ela, amar, trabalhar com ela, e que a gente faz o melhor pelas pessoas, independente do credo delas, é uma questão do seu orgulho ser vencido, isso tudo aí que você falou para mim, tem um resumo, a palavra é orgulho, orgulho, para não perdoar, orgulho para não pedir perdão, orgulho para não ir lá na família, e falar, olha, até aqui a gente viveu mal, não vou fazer nada mais, quanto a vocês, se vocês não quiserem me perdoar, tudo bem, mas, Deus abençoe vocês, cara, é orgulho, queridos, eu estava conversando com um agricultor, aí ele falou assim, pastor, esse ano, foi a melhor colheita da minha vida, eu falei, o que você fez diferente? Ele falou, nada, falei, pô, a melhor colheita da tua vida, não fez nada diferente, não fiz nada, como é que você teve a melhor colheita? sabe o que ele falou para mim? Foi o período de melhor chuva, de melhor sol, de melhor solo, sabe o que ele disse para mim? Que foi Deus, que quem manda a chuva é Deus, quem manda o sol é Deus, e quem preparou o solo, para ficar da melhor maneira, é só Deus, porque ele não tem, ele fez a mesma coisa de sempre, ei querido, você pode cavar o buraco? Pode, você pode botar semente? Pode, você pode tampar? Pode, você pode botar adubo? Pode, mas quem manda a chuva é o Senhor, pode aplaudir, pode aplaudir, é de Deus essa, quem manda a chuva é o Senhor, meu filho, nós temos que entender, que o homem pode experimentar, o melhor por si mesmo? Não, mentira, nós precisamos depender de Deus, não pastor, olha, olha, eu ganhei um ingresso, para ir para os camarotes do carnaval, não é, na Sapucaí, mas comida para caramba pastor, muita comida, vou só, só ali, mas, vou dar testemunho, você vai para o Antônio de Satanás, vai dar testemunho? Você vai para o ambiente da impureza, o ambiente da imoralidade, da sedução, tal gazarra, e você vai para dar testemunho? Não, você está indo para ser mal testemunho, você está indo para ser vergonha, para as pessoas saberem que você se vende por comida, ou por status, ou por um abadá, meus amados irmãos, nós somos crentes em Jesus, nós precisamos saber, a quem nós servimos, não há problema nenhum, de você ir em festa, de você ir final de ano, festa da empresa, problema nenhum, o problema é a postura, que você vai ter lá, Jesus estava em uma festa, e tinha muita gente lá, falando bobagem, tinha uns caras querendo dançar funk lá, aquela comunidade, com menos de 30 pessoas, ganhou o mundo, não tem lógica, no que nós somos, no que nós estamos vivendo aqui irmãos, tem Deus, não pode haver lógica, no que Deus quer que você viva, senão você não precisa dele, o que Deus quer fazer na sua vida, é maior do que o seu potencial, tem que ser maior que o seu potencial, porque se for no nível do seu potencial, para que Deus? Você faz, eles obedeceram a Jesus, quem obedece a Jesus, tem o potencial do céu, para se somar ao seu potencial, o que Deus quer que o 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 seu potencial,